E olha só que máximo, gente, o Raul Gil tá aqui, ó, ele já tá se preparando, gravando os merchan, logo na sequência ele conversa com a gente. Raul, aniversário do SBT, 37 anos, agora em agosto, como é que é estar dentro dessa casa maravilhosa? Olha, você sabe que o meu programa foi o segundo programa do SBT, o primeiro foi o Silvio, o segundo fui eu. Raul, você acha que nós somos a TV mais feliz do Brasil? Olha, se a gente não for é porque não quer, porque nós temos tudo pra ser a mais feliz do Brasil. Nós temos aqui os melhores apresentadores, animadores, nós temos o melhor programa humorístico do país, nós temos o mestre. Da televisão, que é o próprio Silvio Santos, sem puxar o saco dele. Salô, interior de São Paulo, eu amo vocês e graças a vocês eu estou aqui hoje porque eu fui um dos artistas que mais shows fez no interior de São Paulo. Principalmente imitando o Mazzaropi. Vamos acabar com ele então, manda um beijo aí, Mazzaropi mandando um beijo pra vocês. Vai aqui meus amigos, vocês que estão com saudade de mim, um beijo pra todo mundo. E aí E aí E aí E aí E aí